Na Corsau cada vez tem mais e mais muita da Bira Dropout. Não me esteram na escola. Um monte de local de lés está leu fora de peligro e droga. Para a MFK, a educação está muito importante. Nós temos um programa de beca de mais grande na Corsau. Ele vai ter internet gratis dentro da escola. Com a MFK, você não recebe uma boa educação. Não, não Bira Dropout. Banca Ambia, Nos Vida, Movimento Futuro Corsau.